Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Dan Robson, deixe seu like, seu joinha, se inscreva no canal Lembra gente, estamos aqui no Hard Baby Framing, tá? Gente, a gente está fazendo uma missão de defesa usando o Volt É porque é o seguinte, vamos falar sobre as magias, tá? Vamos falar sobre a passiva primeiro? A passiva, gera cargas elétricas ao se mover, enquanto estiver no chão, acumulando 5 de dano para cada metro percorrido Se você ficar andando com o Volt, correndo, 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 você gera dano, beleza? Só que é o seguinte, o que a gente vai fazer nessa missão? A gente vai usar nessa missão de defesa, vamos usar o Shield dele, tá vendo? Usa o 3 ali, usa o Shield Depois eu vou jogar o 1 no Shield Presta atenção, eu jogo o 3, tá? Depois eu jogo o 1, certo? E vamos usar a Ult A nossa Ult não vai ser para matar, porque é no aço, a gente vai usar para controlar, beleza? Antes de mais nada, se você puder deixar o likezinho no vídeo, né? Não custa nada, é de graça, né? Aproveita que está aí, né? Né, B&T? Não fala para o pessoal deixar o like, né, B&T? Não custa nada, deixa o like Deixa o like no vídeo Que eu vou gostar Deixa o like no vídeo Que eu vou te tocar Tchau Bom, o que a gente vai fazer, gente? Da forma eu coloquei essa aqui, ó, tá? Cozzi o Project, joguei aqui, ó, um pouco mais de alcance com o Cuminum Drift Tá aqui alcance aqui com o Stress, tá? Por enquanto, acho que lá, como num lugar tão grande, então acho que vai funcionar O Adaptation até poderia tirar, eu acho que até poderia tirar, eu vou deixar aqui, para desencar a consciência, até poderia tirar o Adaptation, viu, gente? Ó, aí joguei aqui o Prime Continuous, para dar mais duração E tem aqui 15 segundos, tá vendo? É que não tem como colocar outra coisa aqui, senão eu vou ter que mexer, porque eu tenho uma build aqui, ó, que é de trio, tá vendo? Quem quiser depois fazer um build de trio, tá aqui Dá um print, beleza? Mas aqui vamos na defesa O que eu fiz aqui, ó Joguei aqui um... Eu tô usando esse Umbral Vitality, gente, porque eu já tenho uma Umbra aqui, tá? Pra poder fazer lá no trio, tá? Beleza? Só por isso Tá, então, mas aí eu tentei adaptar minha conta, baby Pra poder fazer defesa Show de bola O que eu fiz aqui? Joguei um Energize e um Guardian, tá? Joguei aqui mais Vitalidade, porque... Bicho, dá pra não apanhar Se você... Até daria pra mudar o Adaptation e Vitality, tá, gente? Dá pra brincar aqui Joguei um Prime Flow aqui, pra ter mais energia Um Steen Lines pra poder ter mais eficiência, tá? Agora que vem legal Olha isso aqui, que legal Esse mod do sindicato dele, ó Aplicação Discharge Que é a nossa Ush, certo? Nossa Ush se chama Discharge, ó lá Converte 3% do dano causado em escudos divididos entre o Volt e seus aliados Como eu não tô sozinho Então vai ser comigo, beleza? Basicamente isso E eu vou usar pra matar, gente Praticamente eu vou usar pra matar só no Corcúva, tá? Tá aqui, ó Magnética com Radiação, beleza? Não tem nada, ó Não tem nada aqui, ó Beleza? Vai ser essa aqui, ó Não tem Riven Tá aqui bonitinho Tá com 1.091 de dano Como vai ser o Grineer Eu espero que mate, beleza? Vou deixar também aqui a Celtra se quiser copiar Dar uma pausa aí, ó No vídeo E pode copiar a build da Celtra Não sei nem se eu vou usar lá Mas acho que não Vou usar só a Nucro mesmo E tô com aqui minha Zalzinha aqui Minha Zal é uma Ekauana Huang Punho Laka e um golpeador Bala, tá? E vou deixar aqui também a build dela Eu fiz uma build de status aqui Tudo bem que minha status não tá tão alto, né? Mas pelo menos vou tentar usar ela aqui lá Pra matar um outro inimigo já sozinho Beleza? Vamos lá pra festa Pra eu talvez coloque ali um seguidor Pra dar um pouco de mana, tá? Porque só pra eu não ter dor de cabeça O que eu fiz do meu seguidor? Vai ser aqui, ó Então aqui, ó Casta, defesa Pegoço de Aço, tá? Lembrando No Aço Os inimigos tem nível 100 mais Saúde, escudo e armadura 250% Beleza? Vamos lá pra calipar Marco velho Show Enquanto isso, gente Aproveitando aí Quem tiver com tempo pra jogar, né? Tem tempo pra estudar É legal, né? Você pode fazer o que, gente? Você pode estudar um pouquinho também, né? Durante a partida Eu vou dar uma propagandinha Do pessoal aqui, tá? Quem quiser fazer um curso Seja bem-vindo, tá? Ó O que eu vou fazer aqui? Depois, como são 5 horas São 5 horas Vai demorar um pouquinho o vídeo Não, vai ser muito rápido, tá? E eu vou deixar aqui já a Nucle Beleza? Vou usar a Nucle Beleza? Tá? Peraí que eu não fazer Chegar lá Eu vou apertar o meu botão do mouse Vou colocar uma boletinha de mana Tá? Porque precisa ter uma maninha aqui Senão fica osso Pra não apanhar Vou chegar aqui Vou usar a boletinha de mana Ó Joguei a boletinha de mana Vou pôr o 3 aqui Vou jogar o 1 Tá? Vou pôr o 3 aqui também Joguei o 1 Certo? Não vou voltar O que eu vou fazer? Vou usar a minha Nucle aqui, ó Deixa o bicho ir mais perto Mais perto Tá? Tá? Agora vou voltar Ó Voltar e vou usar a minha magia Ó Vamos ver se eu mato O máximo de bicho, ó Beleza? Eu matei ali Vou recarregar Beleza? Mais mana Mais mana Mais mana Ó Eu tô usando o 4 Eu tô usando o 4 pra poder segurar os bicho Eu usei o 4 de novo Tá? E vou usar Ai Vou usar o meu 4 Pra matar os inimigos Pra segurar os inimigos, tá? Ó 5 segundos Tem uns inimigos aqui Tem uns inimigos aqui Que se você bate neles Eles... Vamos ver... Acabou o ult Vou usar de novo aqui Tá? Vou usar uma... Vou usar uma horda Só pra gente não ficar... Vou usar o 4 aqui Se eu tirar dentro do meu... Porque se eu ninjizar aqui dentro, ó Se eu dar um tiro aqui, ó 3 E 1 O que vai acontecer, ó 3 e 1 O meu... O meu tiro já sai... Ele sai com mais dano, tá? Ó o meu escudinho lá 1600, tá vendo ali? Vou tirar aqui dentro, ó Esse aqui quer me bater Vai pra lá Opa Vou usar o ult aqui Quase muu... Quase morri aqui Deixa eu tirar aqui dentro, ó Aqui embaixo, ó Vou botar de novo Beleza Beleza Tem um grato aqui, meu pé Mas é um maldito mesmo Ó, vou usar o 4 de novo aqui Se der o boleche de mana Só tem um boleche de mana aqui, ó Tá? Usa o 3 aqui Eu jogo 1 Usa o 3 aqui, 1 Como tem pouco inimigo Agora vai sair na faquinha Teto 2 aqui vai ir rápido, ó Tá? Tô com o status aqui Vamos lá Usa o 4 de novo, ó Vou usar a faquinha Para deslumizar minhas mana aqui Se acabar aqui, ó Uso o 4 de novo, tá? Só para poder estar com consciência Para não ter... E aí vou matar com essa bala aqui, ó E aí vou matar com essa bala aqui, ó Nossa, a faquinha tá com o capeta aqui, ó Cadê o outro? E aí vou matar o 4 de novo Tô com o 4 de novo E aí, mano, estamos sozinhos, né gente? Sozinhos Caramba, tem um bicho aqui Como é que está esses inimigos? Aqui, ó Tá, eles... Tá, sobrou mais algum? Tem um ali embaixo, né? Do Juquinhas é lá Vamos ver se a gente acha esse cara que é Ah, peste Bom, para agilizar, gente Vou fazer aqui, ó Eu vou jogar o Spectre agora aqui, tá? Vai ser o Spectre aqui Para dar mana para mim, ó Para poder usar o 4 Vem cá, Proteia Não fica aqui, não Porque aí eu consigo ultrar mais vezes Beleza? Andou Vem, Proteia, venha Vem, não, você vai Você está presa? Vem cá, Proteia, me segue Parece a mesma coisa aqui, ó Parou aqui, ó Tá? Vou usar o 3 aqui Vem Vou tacar o 3 aqui Prepara aqui, ó 3 e 1 Beleza? 3 e 1 Deixa o bicho chegar mais perto Tem a Proteiazinha Para O que eu ia fazer parar aqui? Aí Ixi, pera Em vez de apertar nela Eu perguntei no negócio aqui, ó 3 e 1 Tá? Vamos usar nuca Vamos fazer o inimigo aqui, ó Para o 4 voltar Esse bicho aqui, ó Tem um bicho aqui que você vai dar dano nele Ele fica quietinhoso, desgraça Vai para o 3 Me dá, manda aí Cadê o bicho? Vou usar o 4 novo aqui A nuca é muito boa, gente Quem puder construir a nuca O Volt não seria o espetacular, né? Para poder, ó Acabou a ult perto aqui, ó Não é aquele personagem espetacular Para você estar fazendo defesa Mas assim, ó Se você vir com alguém Fazer, vamos lá Que eu vou de Volt Eu vou defender a fase Mas como você é de Volt? É Você pegar aqui um cara Para ajudar Uma sarim Vamos lá de novo aqui Vamos atirar aqui mais perto Só para poder matar esses inimigos Minha ocasião não está muito forte Vamos lá de novo O ult está fazendo mais para equilibrar aqui, ó Tá? Tá Lembrando que Essa conta aqui é conta Baby Para a gente Conta Baby Vou jogar aqui um ali Vou colocar um bolacho de mana aqui Para poder Se proteger Que preguiçosa, hein? Enquanto isso Pega um chá Um suco Né? A pessoa sabe que eu não gosto de editar vídeo Eu gosto de mostrar na natureza aqui Como que é a porrada Porque é fácil, né? Editar Você pode entender que está melhor E aí você não acompanha aqui a dificuldade, né? Ah, é tão fácil É, é fácil Nada Esse vídeo inteiro aí Você vê que Acabou o ult Usa aqui o ult novo Deixa eu apertar um pausa aqui Não, deixa eu apertar um pausa aqui Um pouco Tá, porque ela tem que ser bom Usar propaganda aqui Rapaz, ali A propaganda é nossa Tá pensado, tá? Alô, pessoal Bom jogo Bom jogo para todo mundo aí Toca o barco Morreu Ele tirou tudo Eu vou apertar um pausa aqui Acorda o maldito Tomou na aba Acólito 3 e 1 Mais um ano aqui pra mim 3 e 1 E... 4 Saltar Saltar Olha, tem que ter palo aqui Vai colocar um pausa aqui Vou colocar um pausa aqui Posso colocar bastante? Puxa 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 Tá Puxa Vou pegar uma Bicho aqui Bichão É só encostar ali, eu tô no choque, hein? Ai, Dan, tá demorando, tá, porque eu, rapaz, é o Volt. Tá de novo aqui, bichinha, tá. Ô, 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 bichinha. Vamo lá. Já tinha uma corte no meio, né? Não, Tchujuquinha, você não pode morrer, Tchujuquinha. Tchujuquinha, só pra você. Ah, Tchujuquinha. O que me puxou? Mas é uma filha, né? Calma. Cinco segundos, depois eu reviria você. Ah, Tchujuquinha. Aí, tá de novo. Aqui, ó. Legal, você vê o meu escudo aí com 1.500, 1.600, tá vendo o escudo ali, ó? Não devia, não devia ser máximo ali, né? Deixa eu botar um 3 de novo aqui, ó. Eu ia atacar 1 aqui, agora eu matava mais rápido aqui, ó. Chega lá, chega, chega, olha lá. Viu o que deu laranjão ali, ó? Porque eu tô atacando atrás do escudo, tá vendo, ó? Se eu ficar atrás do escudo aqui, ó. Dá mais dano ainda. Cadê vocês? Não, tem um aqui, outro ali. Tá tudo espalhado, mas, cara, são satadas. Um aqui, e o outro ali. Tem um aqui também. E o outro. E aí, vai aparecer? Só pra chocar aqui, ó. Olha, calma aí, gente. Tem que cair, ó. Eu era 4, gente. Uh, não cair? Vamos aí. Vamos ver se vai... Vamos lá. Mais um 3 aqui, e aperto 1. Ó, lembrando, tá vendo? Isso aqui, além de ajudar a proteger isso daqui, tá? Você tem um Q aqui, ó. Aumento de dano, tá? Usa o 4 aqui, e ataca o diabo. Os inimigos não conseguem enxergar. 4. Mais uma hora. Fica aí, gente. Não vai demorar, não. Eu falei que o vídeo não ia ser rápido. Porque são 5 horas, né? Bom que você vê na íntrega os bichinhos aqui sofrendo. Eu coloquei uma proteia, tá, gente? Pra me dar um pouco de mana. Porque senão, eu não sei se... Era bom se fosse aqui, pra... Tipo... Fosse uma trindia aqui, hein? Uh, rapaz. Prosse uma trindia. Xê, xô, hein? Vai esse bicho aqui? E parece que a gente quer tomar raia aí. Eu sei que você vai. Tá acabando aqui. Deixa eu jogar mais um 3 aqui. Jogar mais um 3 aqui, tá vendo? 3? Fala escudo, tá? Dia 3 e 1. Não, lá vem outro Acólito? Não, um Acólito agora. A essa hora, não. Eu tô demorando, né? Vai. Deixa eu matar mais um poder aqui. Vamos lá usar o Ki. E aqui o Acólito pode tirar a minha... Minha... Usar o 2 e tentar matar o rapaz que eu não sei possível. Ou ele me mata ou eu mato ele. E aí, tá no raio. Ah, vai. Deixa eu me concentrar de novo aqui. Porque o Acólito veio. E eu tava com o Zalpato aqui. Beleza. Vamos lá. Ah, tá um Tupelo aqui. Porque se não, juntou muita coisa aqui, ó. Dá pra fazer umas missões de sobrevivência com ele também, viu gente? Eu tô só aqui. Um pouquinho mais tensa. Você vê que o objeto que eu tô protegendo aqui tá suave, né? Eu só tô pegando aqui em cima. Porque tem um raio aqui, viu gente? Agora imagina você vir com o Shaku, né? O Shaku aqui vai ser show, hein? Ah, filho. Você vai morrer. Tá, morra. Se você vai andar, você vai ficar aqui. Se ficar aqui é melhor. Beleza. 3 e 1. 3 e 1 aqui. De novo. E vamos ultar. Só pra garantir o leitinho das crianças. Tá, tá indo suave, né? O vídeo vai ficar longo, eu não sei, mas... É, vamos precisar acompanhar o sacrifício. Olha que bichinha, se for o chinha. Ah, filho. Eu jogo um onde você, pra gente jogar você com raio. O 1 também serve, gente. Taca 1 aqui, ó. Se você segurar, você vê que tá tudo sob controle aqui, ó. Né? Será que temos aqui alguma coisa de um bicho desse lado? Não tem nada. Vou pra usar o ult aqui, pra você pode morrer, ó. Vamos aqui jogar mais um 4 aqui, pra garantir. Mais um 3 aqui, um aqui. Eu sei que tem um nox, vai vir, né? Tem que vir um nox aqui. O bom da nuca, a gente tá pulando, né? Pulando de um pro outro. Ficou o quê? Um 3, mesmo aqui. Vamos jogar um 4 aqui também. Jogar mais um 3 aqui, mais um. Esse 3, 1 que eu tô falando, são as magias, tá? Só pro pessoal não falar... Como é que tanto eu falo 3, né? Tem mais alguma coisa aqui ainda pra matar? Olha só o bicho, bateu de mim! Algum desses aqui, ó. Aqui tem ela aí, ó. Os bicho tão... Ah, tá. Eu até pudei matar o Maran... Vou matar o Maran... Vou matar o Maran... Bem força agora. Mas foi só com a nuca, você viu, né? Basicamente foi só com a nuca ali. Cadê? Vamos proteger a base aqui... Pra não tomar... No finalzinho, não tem como eles matarem nada aqui. Cadê? Tem mais um bichinho aqui. Cabeçudo aqui... Cabeçudo aqui... Cabeçudo aqui... Cabeçudo aqui... E tem mais um. Não vê o Nox não? Cadê o último? Aqui, ó. Tem um. Só pra eliminar ele. Ó como um faz também, ó. Um trava o bicho, tá vendo? Olha lá. Fica aí. Rodando. E acabou sim. É, rapaz. Como é tão... Não doeu o que a gente ficou até aqui, né, gente? Quem ficou até aqui, deixa o likezinho no vídeo, aí. Show, né? Olha, quase que eu vim pra cá, hein. Sem querer. Quase que eu clico aqui. Pô, gente. Você percebeu que... Deu certo. Tudo bem que demora um pouquinho, né? O vídeo, né? Ficou com sete minutos, mas... Mas ficou legal, gente. O nosso vote... Bom, queria aproveitar também aqui, né? E agradecer o pessoal aqui na Poena, ó. O Maico, o Fábio, o Paulo André, o Big John, o Daniel Pai, o Belkitt, o Luiz Antônio, o DNS e o Lucas. E lembrando, temos lives de segunda, quarta e sexta, gente, tá? Muito obrigado quem participou, que ficou até aqui, tá? E vocês viram que a gente conseguiu fazer a missãozinha, ó lá. Matamos quase 400 bichos. Vem bastante bicho, hein? Vou pensar assim no geral, tá? E aqui no finalzinho, vamos pedir pro nosso querido Baby Teno mandar um abraço pra todo mundo aí. Lembrando, gente, tem o curso aí. Embaixo no descritivo do canal vai ter o link, tá? E também fica lá nos comentários afixados. Falou, gente. Um abraço pra todo mundo aí. Obrigado de coração. Aí, pessoal! Valeu, gente! O vídeo tá chegando no final aqui. Mas quero aproveitar aqui, dar um abração em todo mundo que anda apoiando o canal, né? A gente tem aqui, olha só que legal, o pessoal do Superchat, que ajuda bastante o canal. Tem o Maicon Nascimento, valeu, Maicon! O Falcon DG, o Paulo Gomes, o André Costa, o Big João Bravo, valeu, Gabriel Paiva Freitas, o Belquite, grande Belquite, Luiz Antônio Palma, TSN e também o Lucas CS, é o Luquetas. Falou, gente? Obrigado a todo mundo aí também, que fica participando do Superchat, apoiando o canal do Dan, tá? E de coração! Valeu, pessoal! E deixa o like no vídeo, tá? Deixa o like, aperta o sininho, porque eu gosto muito, muito, muito! Falou, gente? Até o próximo vídeo! Valeu! Tchau! Fui! Fui! Fui!